O Sene, O Sene 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 Musical MD Musical MD Musical MD Musical MD Música Mixing, Mixing Sante Barba, Sante Barba Música 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 Mixed by Mixed by Injimam Injimam Mixed by Mixed by Mixed by Mixed by Injimam Injimam A vida de Deus é o amor e o amor É tudo isso que você quer A vida de Deus é o amor A vida de Deus é o amor É isso que você quer fazer A vida em que você quer A vida de Deus é o amor Tchau, tchau.